Olá pessoal, conheça mais uma solução da Multicores para o seu dia a dia. A Multidica é o Limpa Box que remove sujeira, gordura e manchas brancas do vidro. Desenvolvido também para aplicação preventiva, pode ser usado em box novos que não tenham manchas. Diferente de outros produtos da linha, além de limpar, cria uma camada protetora que dificulta o acúmulo de sujeiras e manchas. O uso semanal mantém seu box limpo e permeabilizado e impede o surgimento de novas marcas. Ele também pode ser usado para outros serviços, como na limpeza de vasos sanitários, pisos, pias, azulejos e rejuntes. Veja como utilizar. A composição não possui ácido, porém é recomendado o uso de luvas na aplicação do produto. Na primeira limpeza, pulverize, espalhe e esfregue o limpador com uma esponja de aço. Se as manchas forem antigas ou muito consistentes, aplique o produto na esponja e esfregue um pouco mais. Por ser vidro temperado, o box não vai arranhar, mas em outros vidros, como espelho ou até mesmo inox, a esponja irá arriscar. Após o uso, enxague com água abundante para que seja retirado todo o resíduo do produto. Depois de retirar as manchas do box, apenas o uso da esponja tradicional será o suficiente para manter a limpeza. Com o uso do limpador, evita que a sujeira fique fixada, deixando muito mais fácil a limpeza no vidro ou no azulejo. Não é indicado para alumínio e vírus reflect, pois poderá manchar. Experimente você também esse produto e deixe a limpeza do seu banheiro muito mais simples e fácil de manter. Gostou da nossa dica? Dê o seu joinha, inscreva-se em nosso canal, dúvidas, procure uma de nossas lojas. Até mais!